E de na água, a culpa é toda sua Se você é de em casa, e de na água, por que foi procurar na rua? Se é Rodrigues, a paixão ferrada Agora já é tarde pra falar de arrependimento Pra você só lamento Agora chora todo santo dia Com saudade da família Eu vou contar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou contar, você vai ver Que a traidora foi você E de na água, a culpa é toda sua Se você é de em casa, e de na água, por que foi procurar na rua? E de na água, a culpa é toda sua Se você é de em casa, e de na água, por que foi procurar na rua? Agora já é tarde pra falar de arrependimento Pra você só lamento Agora chora todo santo dia Com saudade da família Eu vou contar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou contar, você vai ver Que a traidora foi você E de na água, a culpa é toda sua Se você é de em casa, e de na água, por que foi procurar na rua? E de na água, a culpa é toda sua Se você é de em casa, e de na água, por que foi procurar na rua? E de na água, a culpa é toda sua Se você é de em casa, e de na água, por que foi procurar na rua? E de na água, por que foi procurar na rua?